DJ Raffinha é 17, porra, muita versão pra elas, car.. DJ cê quatro no beat, tá, respeita, mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Pede, pede boca, 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 pede boca Toma, pica na onda, toma Senta fumadora Só me desça você tá no pau Fumando maconha Senta fumadora Senta fumadora Toma, toma, toma Senta fumadora Metis, metes, soca, fode, fode Metis, soca, fode, fode Bota essa piroca em metis Metis, soca, fode, fode Metis, soca, fode, fode Bota essa piroca em mim Toma, pica na onda, toma 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 Toma, pica na onda, pica na onda, vai Toma, pica na onda, pica na onda, vai Toma na xereca, na xereca vai tomar Mete, mete, soca, fode, fode, mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, mete, soca, fode, fode, mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim A visão da 17, sucesso com a mulher Mete, mete, soca, fode, 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 Obrigado.